Boa tarde família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo e primeiramente agradecer ao nosso Senhor. Obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores. Bom dia gente, tudo bem? Vamos fazer o que Matheus? Brigadeiro Fitness. Isso mesmo, sem açúcar né Matheus? Sem açúcar. Para você que está em uma reeducação alimentar, que tem vontade de comer aquele brigadeiro, mas não pode porque ele contém esse brigadeiro aqui, ele não vai lá de condensado, ele não vai margarina e nem manteiga, tá? É um brigadeiro saudável para você que está fazendo dieta e quer perder peso. Então bora lá meus amores, é muito importante você usar a banana que já está bem madurinha, porque o único doce que nós vamos utilizar vai ser o doce da banana e você sabe que quanto mais a banana está madura, mais docinha ela fica, não é isso? Então a gente vai fazer com duas bananas, tá? A gente vai usar o micro-ondas, mas você que não tem micro-ondas, você pode levar no seu forno, pré-aquece e leva a banana, tá? No forno. A gente vai colocar essa banana no micro-ondas por dois minutinhos, tá? Ó, ela é uma banana super grande, ó, tá aqui. Agora a gente vai colocar ela no micro-ondas, ó. O micro-ondas já está aí, marcando dois minutinhos, né, Matheus? Uhum. Então nós vamos colocar a banana aqui, ó. Vamos ligar e esperar dois minutinhos. Então, meus amores, ela passou dois minutinhos, tá? Agora a gente vai tirar a banana, depois de dois minutinhos. Cuidado que ela está super quente, tá? Você pega com o paninho a banana. E o que é que nós vamos fazer nela agora, ó? Ó, você vai pegar um garfo e vai fazer isso aqui na sua banana toda, ó. Ó, ela vai ficar bem molinha mesmo, ó. Você vai fazendo isso que eu estou fazendo. Vai dar bastante brigadeiro aqui, ó. Esse brigadeiro é saudável. Ele não vai ficar com aquele mesmo gosto daquele brigadeiro tradicional que vai ser descondensado, que vai manteiga ou margarina. Mas vai ser uma coisa saudável pra você matar aquela vontade de comer um docinho na hora que bater a vontade, ó. Você pode substituir por... Por... Esse brigadeiro de banana. Então, meus amores, voltando, ó. A nossa banana ficou super, hiper, bem molinha, como vocês estão vendo. Aí você vai pegar um garfo e vai fazendo isso aqui nela toda, tá bom? Ó. E o que agora a gente vai fazer? A gente vai precisar de quatro colheres de leite em pó, tá? Quatro colheres de leite em pó. E agora a gente vai misturar esse leite em pó na nossa banana que já tá batida, tá bom? Ó. Essa banana a gente vai levar ela... Que não é mais banana, tá? É o brigadeiro. Esse brigadeiro a gente vai levar pra gelar. Pra geladeira durante dez minutinhos, tá bom? Então, ó. Primeiro a gente vai desmanchar esse leite em pó. Pode ser o leite que você tiver. Qualquer marca, tá? Sendo leite em pó. Pode ser o ninho. Pode ser todos. Ó. Aí você bate assim, ó. Mexe. Bem mexidinho. Agora a gente vai usar também, ó. Misturar. Cacau. Cem por cento, tá? É muito importante usar esse aqui, que ele é o único que não tem nenhum pingo de açúcar dentro ele. Que os outros sempre tem um pouco. Esse aqui não. Ele é cem por cento cacau, tá? E agora é só a gente misturar isso aqui tudo, ó. Aí a lindeza aqui já tá ficando. Não precisa mais levar pro fogo, pra mexer não, tá? A gente vai levar ele pra gelar mesmo, só pra ele pegar uma consistência melhor. Pra esfriar. Porque, como foi pro micro-ondas, ele esquentou. Tá super quente. Ó. Aí você mistura assim, bem. Já tá até cheirando. Aqui tinha duas colheres, tá, meus amores? Eu usei uma e meia por aí, assim. Mas se você quiser colocar mais, você coloca. Usei uma, agora vou usar mais uma. Vou mexer um pouquinho também com a colher, né? Então, meus amores, ó. Eu fiquei batendo assim com a colher, com o garfo. Misturei tudo bem direitinho. O que é que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai levar pra gelar, tá? Pra ela pegar uma consistência boa. E como é que vai ser? Você vai pegar um saco firme, um saco plástico que você tiver. Você vai colocar por cima e vai levar pra sua geladeira. E a gente vai levar pra gelar. Quando tiver pronto, a gente volta já pra montar os nossos brigadeiros. Gourmet, não. Fitness. Brigadeiro Finite. Então, até já. Então, meus amores, olha como ficou nossa delícia de... De brigadeiro que, Sarinha? Finite, né? Fitness. É essa palavra aí, gente. Que eu não sei falar. Desculpa. Agora a Sarinha vai comer. Eu vou dar aqui um pra ela. Escolha aí, Sarinha. Qual que tu vai querer experimentar, provar. Esse é aqui. Sarinha vai querer esse. Meus amores estão servidos, ó. Sarinha vai comer esse. E ela vai falar o que ela achou. Come aí, Sarinha. Ela tá experimentando, provando. Me martigando, né, Sarinha? Meus amores, deu ao todo 26, tá bom? Já que eu começo aqui contando, só tem 24. Porque o Matheus vem agora e comeu dois. E ele pegou dois e foi comer ali pro quarto. Porque ele tava me ajudando fazer esses brigadeiros no início. Porque a Sarinha tava estudando. Porque a Sarinha vai fazer um teste muito importante, né, Sarinha? No domingo. E aí, agora a Sarinha deu um pouco de tempo lá nos estudos. E veio finalizar o vídeo comigo. Então, o Matheus começou e a Sarinha tá terminando. Aí ele tava desempaciente pra comer logo. Pegou os dois brigadeiros. E foi comer ali brigadeiro saudável pra você. Que gosta muito de brigadeiro. É uma opção maravilhosa, né, Sarinha? E aí, minha filha, achou o quê? Tá uma delícia. Muito bom, muito bom mesmo. Bom, né? Porque ela gosta de banana, né, Sarinha? Ela gosta muito de banana. Então, pra ela fica parecido, né, Sarinha? Não fica tão parecido, mas dá, né? De enganar a fome e aquela vontade de comer um brigadeiro. Então, meus amores, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal. Você é novo inscrito, seja bem-vindo. E o que mais, Sarinha? Não é de esquecer de deixar o seu like, ativar o sininho pra receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Então, meus amores, alguma dúvida? Se você tiver sobre a receita, a gente tá aqui, tá? Pra tirar todas as suas dúvidas. Então, a gente vai finalizar por aqui. Um grande beijo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por tudo, tá? Só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês, tá? Então, a gente vai chegando nesse vídeo que você vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Então, meus amores, voltando, ó. Eu já fiz esses que vocês estão vendo, tá? O que a gente faz? A gente pega aqui o brigadeiro, ó. Coloca aqui, ó. E vai melando assim com o granulado, tá bom? Ó. A gente melando assim com o granulado. Esse aqui vai ficar bem grande mesmo. Ó. Aí, tira o excesso do granulado. Ó. Como vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Aí, agora a gente vai pegar e colocar aqui, ó. Aí, ficou assim. Bonitinho. E do mesmo jeito, eu vou fazer aqui em outro. Colocando pra ficar bem grande. Coloca aqui, ó. Aí, você pode deixar na sua geladeira e matar aquela vontade de quando dá. Dá vontade de comer algum chocolate, algum brigadeiro, alguma coisa doce. Você vai comer isso aqui, mas é mais saudável, né? Você que tá aí na dieta. E a gente quer agradecer, né, Sarinha? Pras pessoas, né? Ah, sim. Eu quero agradecer todas as pessoas que me desejaram parabéns. Muito obrigada pelas palavras. Muito, muito obrigada mesmo. Sim, muito obrigada pela palavra de carinho que vocês colocaram aí. Eu sei que no último vídeo, muitas pessoas entenderam o meu ponto de vista. Muitos não, mas que Deus abençoe a todos vocês, tá? Porque, assim, às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Porque todo mundo vê a vida de uma forma, não é isso? Mas eu agradeço. Deus é que sabe todas as coisas. E eu e Sarinha, por a gente tá aqui firme e forte, com saúde, isso é que importa, né, Sarinha? O resto a gente corre atrás. E pras pessoas que acham que eu não trabalho, gente, eu trabalho sim o dia inteiro. Dentro de casa. Eu trabalho numa... Como é que se diz? Numa lanchonete. Ajudando uma pessoa aos finais de semana. Então, só Deus e eu sei como é minha correria. E eu trabalho sim, e muito, tá? Pras pessoas que falaram aí. Eu acho que a Jaque não trabalho, que a Jaque é preguiçosa, gente. Eu ralo o dia inteiro. Vocês não tem noção como eu trabalho o dia inteiro. Vem de casa, fazendo uma coisa, fazendo outra. Comprando ingrediente pro canal. Me preocupando com que receita vai pro ar. Então, toda dona de casa trabalha e muito, né? Nós somos muitos guerreiras. E parabéns pra todas nós, donas de casa. Que sempre estamos correndo atrás de deixar nossa casa limpa. Nossa casa organizada. Tomando conta de filho, de esposo, né, meus amores? Aos fazeres da casa. Então, muito obrigada por todos vocês. Que entenderam o foco do último vídeo. E pra quem não entendeu também, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos, tá, meus amores? Esse vídeo eu já tô terminando aqui. Vai já já pro ar. Esses brigadeiros aqui maravilhosos, tá? Então, eu vou ficar terminando de fazeres aqui. Quando eles estiverem todos prontos, a gente volta pra mostrar quantos deu, tá? Então, até já.